Olá, tô de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Patrícia Costadelli e sempre arrumo um motivo pra gente falar sobre perfumaria. Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque isso é uma maneira de ajudar o meu trabalho. Hoje eu quero falar de perfumes poderosos, porque é a preferência dos brasileiros, né? A gente gosta de perfume forte. Assim, existe uma parcela que não curte e existe uma parcela que precisa ter perfumes mais calmos, devido a problemas respiratórios, enxaqueca, esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu amo uma bomba, mas tem dias que não consigo devido a enxaqueca. E tem pessoas que também trabalham em área de saúde, esse tipo de coisa. Ela não pode usar essas bombinhas que eu separei aqui, hoje cinco bombinhas, mas é a preferência do brasileiro na maioria das vezes, né? Quando a gente vai comprar um perfume, a gente quer saber se ele fixa, se ele projeta. A gente gosta disso, né, gente? É nosso. Talvez não pra todos os dias, que você tenha que ter um body splash, você tem que ter uma colônia e uma água, uma coisa mais light pra uma situação assim, como eu disse. Mas, você também precisa ter um perfume poderoso, porque você vai em festa, um dia você vai sair, um dia você quer sair pra poquerar, você quer chamar atenção. Então, esses aqui são perfumes para chamar atenção, perfumes poderosos. O primeiro que eu quero falar, ah, não precisa ser perfume caro, tá? Aqui tem dois importados e três nacionais. O primeiro que eu vou falar é do Avon, é um perfume muito, muito, muito poderoso. É o Far Away Beyond, esse aqui, gente, o marronzinho, a cor é linda, né? Eu amo essa embalagem aqui do Far Away Beyond. Ele tem pera na saída, depois ele tem semente de cacau, ele tem creme de leite, ele tem pimenta rosa, ele tem trufa de chocolate, ele tem jasmin, flor de laranjeira, baunilha de Madagascar, sandalo chantilly e almíscar. Gente, ele é cremoso. Ele me lembra um pouco o Palo Santo, mas eu acho o Palo Santo mais doce. Gente, pensa num perfume chique. É esse Far Away Beyond. E chamativo, sabe? Muito bom. Esse perfume eu conheci assim, porque uma amiga estava com esse perfume e eu senti assim. E ali eu comprei ele primeiro. Quer dizer, ela comprou primeiro, porque ela também é perfumólatra e ela é minha amiga. E aí eu cheguei próxima a ela e falei, meu Deus, que perfume você tá usando? Ela falou, um Far Away Beyond, gente do céu. Que delícia. Chama muita atenção. Chama atenção de perfumólatra, sabe? Porque a gente já... A gente já tá meio anestesiado, né? Tudo que chama atenção pra gente não, né? E esse perfume me fez perguntar pra ela e me deu vontade de comprar. Que perfume bom. E fixa e projeta muito bem. Pra você ter uma ideia, se você conhece o Palo Santo, ele segue, tá? Aquela vibe não é igual. Ele é mais amadeirado e menos doce. O Palo Santo é mais doce, na minha opinião, tá? Talvez seu nariz não concorde. Mas, gente, pensa num perfumão. Mas não é pra todo mundo, tá? Tem gente que não vai curtir. E perfumão é isso aí, né? Tem vezes que eu falo de perfumes que eu amo, que não sei o quê e tal. Vem uma pessoa e comenta que não gosta nem ver. Mas é verdade. Porque isso aí de gostar... E se você também não gosta muito, você consegue usar uma lavandinha, um perfume, uma água. Mesmo que você não curte muito, você consegue usar. Mas esse tipo de perfume, não. Ou você vai usar... Ou você vai desfazer. Você vai dar, vai vender, vai fazer alguma coisa. Porque você não vai conseguir usar. Porque eles são fortes. O próximo que eu quero falar é o Gigi da Vatim. Ele mudou de embalagem. O meu tá na embalagem antiga. Mas vai demorar muito pra mim comprar um outro Gigi, né, gente? Porque olha onde tá o meu. E esse perfume, eu fiz questão de tê-lo. Porque eu via youtubers falando dele, da semelhança dele. A Wendy Damon, que é um dos perfumes da minha vida que eu amo, da Givenchy. Ele é realmente muito a mesma vibe. Ele mudou a embalagem. Agora ele tá mais retangular. Esse aqui é mais achatadinho, mais quadrado. 2017. Ele até ganhou um prêmio nesse ano de melhor perfume. Amber, né? 2017. Tem figo, romã, seriguela, jasmin, almíscar. E ele vai na vibe do Wendy Damon. Mas é um Wendy Damon mais simpático, né? Menos esfumaçado. Menos aquela vibe mais sombria lá do Wendy Damon. Ele é bem mais, assim, abrasileirado. Ele é mais aceitável. Mas é um perfume forte também. Não é... Você não toma banho de um perfume desse. Você vai passar poucas borrifadas. Olha onde tá o meu. Tá? Olha a cor disso, gente. Ele é maravilhoso, tá? E você não precisa de muitas borrifadas. É um perfume chique, sensual, poderoso. Você vai numa festa, você dança, você volta cheirosa. Muito bom. Não sei como tá a versão atual, mas acredito que a Vatim é uma empresa muito boa, né? Eu não conheço muita coisa, mas tudo que eu escuto falar e tudo que eu provei, decantes que eu provei, eu sempre gostei muito. Muito. Gostaria de ter mais coisas. A minha coleção tem mais Natura, porque eu sou consultora da Natura. Como eu falei, eu sempre deixo o link aqui, né? Uma forma de ajudar o canal. Gente, que perfume bom. E como eu falei, ele é muito a vibe do Wendy Damon. Mas ele é muito mais alegre, tá? Bem mais alegre. Outro que eu quero falar, esse é legal. Só que ele não é tão fácil de achar. Mas se você faz parte desses grupos de perfumes, e também na Shopee, você acha, tal, só olhar a referência do vendedor, tá, gente? Presta atenção, leia as referências, vê a nota, porque isso conta. Os perfumes da Elizabeth Arden não são caros, e tem muita coisa boa. E esse perfume é muito bom. Ele lembra muito o Si do George Armani. Só que o Si, o tradicional, tá, gente? Porque depois tem outros flunkers aí, eu já não conheço. O Si tradicional, ele não fixa muito na minha pele. Agora, o Always Red, ele fixa muito bem, tá? Ele é muito a vibe do Si. Do Si primeirão, tá? Porque os outros eu não sei. Depois tem Intense, tem outros. É... Tem um... Ah, esqueci. Mas tem alguns. E aí eu não vou poder falar deles. Mas do tradicional, ele fixa mais. E ele é mais barato. Gente, que perfume chique. Olha onde tá o meu. Que perfume chique. 2015, floral. Não, âmbar floral com ameixa. Rosa, lógico. A rosa tem que estar... Gente, eu amo nota de rosa. E é perceptível. Jasmine, fresia, pralini. E é isso, assim. Pra você saber do que eu tô falando, pensa no Si, tá? Só que com mais potência e mais barato. Mas é aquela coisa. Não é idêntico. Se você quer mesmo, vai lá no Si. Mas, gente. Ai, que perfume bom. Meu Deus do céu. Esse aqui... É demais. Depois, se você gosta do Si, entra no Fragrante. E dá uma ledinha no que o povo fala lá embaixo. Pra você ver, como eu tô dizendo, e não só eu que digo, que ele fixa e projeta mais. Não estou dizendo que é melhor, mas a fixação e a projeção é mais do jeitinho que o brasileiro gosta. O próximo que eu quero falar, pelo amor de Deus. Eu tenho falado dele porque eu ganhei de presente de uma seguidora da Edner. É o Montana. É o perfume mais forte que tem na minha coleção. Gente, pensa que abriu esse perfume, ele incendeia o ambiente. Esse aqui é o Montana de Parfum de Peu. Olha, que eu sempre falo que a embalagem dele é maravilhosa. E ele é perfume na vibe de animário, tá? Não é pra todo mundo. Mas uma borrifada disso é o dia inteiro perfumada. Nota de couro, 1986, um vintage. Cravo, pimenta, rosa, patchouli, arreveria, couro. E também, ele não é fácil de achar pra provar. Da Blind é muito perigoso, porque você pode não gostar nem ver tanto que eu ganhei da seguidora, da Edner. Porque ela comprou e não se adaptou. A filha não se adaptou. Aí, a Patrícia ganhou. Gente, mas assim, ó. Se eu cheirar assim, você fica até meio tonto. E, ó, referências. Animale, o da tampa verde. Rumba. Exuberância do Boticário. É perfumão, tá? Esse é de uma borrifada. Como o Animale, né, gente? Aquele perfume lá, só lavando de bucha. Esse também. Só lavando de bucha. Se você lavar delicadamente, deixar a água cair, passar um sabonetinho assim, você vai ficar com o perfume ainda. Se caiu na sua roupa, meu Deus do céu. Depois da segunda lavagem. E olhe lá. E o último que eu quero falar é o Luna, o Absoluta. Gente, esse perfume, ele não é das linhas mais caras da Natura, né? Porque as linhas mais caras é a linha Una e a linha Essencial. Esse é Luna. E ele fixa e projeta muito. Esse perfume, ele vai muito na vibe do Tressor Lanui. Eu falo referência pra que você tenha uma ideia do que é. Você gosta do Tressor Lanui? Que é um perfume doce. Doce. Esse é um chipre doce. Ele tem framboesa, romã, pera, jasmin, violeta, patchouli, almíscar e cachemir. Gente, pensa assim. Um perfume doce. Aí, às vezes, a gente pensa assim. Ah, é um perfume de menina. Não, esse perfume é de mulher. É um perfume sensual. É um perfume poderoso pra chamar a atenção. Eu me lembro que a primeira vez que eu provei o Tressor lá no I mesmo, o original, eu não sabia nem se eu tinha gostado ou não. Achei tão estranho. Porque ele era doce, mas ele era forte, ele era... Eu não sei explicar. Assim, a sensação que eu tive. Eu fiquei meio assim... Porque o Tressor, o verdadeiro lá, o primeirão, ele é perfume com cheiro de perfume. Ele é vintage. E aí, eu fui no Tressor achando uma coisa. Cheguei lá, ele era bem doce. Mas depois que eu fui sentindo... Mas ele não é... Eu achei que ele era meio mais simpático. Só que depois não, você vê que ele... Ele leva aquela vibe do Tressor antigo. Mas conhecido o sor, de modernidade. Mas, gente, é um perfume sensual de mulher. Não é um doce infantil, mas de jeito nenhum. É um doce mulherão. Um doce arrasador. Fixa e projeta muito. Esse perfume fixo e projeta muito. E o bom é que ele não é de uma das linhas mais caras da Natura. Tá? E aí, agora tem hidratante, essas coisas. Aí, você vai arrasar, né? Potencializar ao extremo. Então, se você não conhece, conheça. O Luna Absoluta é muito bom. Com preço excelente. O outro que eu mostrei, só recapitulando. Always Red, da Elizabeth Charney. Que você vai achar em Shopee. Lojas de perfumes importados. Esse tipo de coisa. E é a Vibe do C. O Beyond. Esse aqui é fácil de provar. Pelo menos aqui na minha cidade. Tem lojas físicas que vendem Natura, Avon. Então, você vai lá, prova. Vibe de Paulo Santo. Gigi da Vatin. Vibe de Andy Damon da Givenchy. E Montana. Vibe de Pecado. Vibe de Animale. Meu Deus, que perfume. Então, são esses os meus perfumes poderosos. Quais são os seus? Vamos conversar aqui embaixo, tá bom? Um beijo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau.